Atenção, porque a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada mais uma vez. Exatamente, vamos voltar ao vivo com Alain Garcia, que traz exatamente detalhes sobre essa prorrogação, porque ao que parece, né, meu querido Alain, o Estado não conseguiu atingir exatamente os índices de necessidade de vacinação, é isso? É isso, Tiago, o Estado pretende vacinar dos 95% com relação à poliomielite, 95%, mas só conseguiu até agora 70%. No sarampo, a situação é ainda pior, 100% que o Estado pretende vacinar, o foco, né, as pessoas que fazem parte do grupo, apenas 52% foram vacinados. Sobre a poliomielite, a gente chama a atenção dos pais, né, porque é uma doença que atinge as crianças, e a criança só pode vir até um posto de saúde se for acompanhada pelos responsáveis ou pelos pais. Então os pais têm que tomar conta dos filhos, principalmente da saúde, e têm que trazer os filhos para tomar essa vacina, é importantíssimo. A poliomielite é uma doença que deixa paralisia nos membros inferiores. Eu acho que nenhum papai, nenhuma mamãe aqui quer ver seu filho, né, sem conseguir mexer as pernas por conta de uma vacina. A Secretaria de Estado de Saúde disse que não haverá mais prorrogação, porque o Ministério da Saúde tem que fechar essa campanha até o dia 20 de dezembro. Então os pais, os responsáveis têm até o dia 20 para levar os filhos aos postos de saúde, e os adultos, entre 20 e 49 anos, para tomar a vacina contra o sarampo. Essa situação, Tiago, veja bem, acontece em 61 dos 102 municípios alagoanos, ou seja, mais que a metade, né, mais que a metade dos municípios não conseguiu ainda atingir a meta da vacinação contra a polio e o sarampo. Então a gente chama a atenção, pede aqui para que os pais levem as crianças aos postos, os adultos, para se vacinarem contra o sarampo. São duas doenças que são perigosas. O sarampo pode deixar uma pessoa cega, pode deixar ela surda e também pode matar. Então, está se prorrogando mais esse prazo, até o dia 20, vacinação contra polio e vacinação contra sarampo. Não haverá mais prorrogação, de acordo com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde daqui de Alagoas. Tiago, eu volto com você. Esse é um problema realmente muito sério, né, muito importante, né, Alain, porque nós estamos falando de doenças que até bem pouco tempo atrás eram consideradas erradicadas no país, né. Eu tive sarampo quando criança, para você ter isso, já faz um certo tempo isso, né. A poliomielite também é uma doença que estava erradicada e voltando com tudo. E existe, de fato, essa necessidade da gente vacinar as nossas crianças, os jovens, para que a gente não volte a ter aí, lamentavelmente, essas doenças invadindo o nosso país, que tem dimensões continentais, os problemas na mesma proporção. Imagine, né, ter que cuidar, além de todos os problemas que nós já temos, inclusive com a própria Covid, agora também essa questão envolvendo a poliomielite e o sarampo. Não é isso, Alain? Rapidamente. Exatamente. A Secretaria de Saúde até levantou essa situação da Covid, né. É claro, tem muita gente com medo e realmente tem que ter medo mesmo e tem que ter cuidado com relação à Covid. Os postos de saúde estão prontos para receber essas pessoas, né, com todo o protocolo. Agora, é claro, temos que fazer a nossa parte. Saiu de casa, botar as máscaras, coloca um álcool em gel no bolso, da bermuda, da calça, pegou na maçaneta da porta, pegou num copo de plástico, passa o álcool, se puder lavar as mãos no local que estiver, água e sabão, está muito bom também. Então, a Secretaria levantou essa situação da Covid. Estamos num ano muito complicado, mas a gente não pode relaxar, nem com a Covid, nem com o sarampo e nem com a poliomielite.